Você não foi promovido ainda, porra? Não, não, eu tô terceireba ainda. Terceireba, porra. Eterno terceiro servento. Como é que você tá? Tudo bem? E esse guerreiro? Quem que é esse guerreiro? Esse é o coronel Marcos. Ô, coronel, como é que tá o senhor? Aquela continência top. O senhor tá coronel da reserva? Do exército? Não, não, não. É uma brincadeira. É uma brincadeira? Vai ficar como coronel agora. O coronel tá promovido, já era. Mas é pela fã. Só tem mais jeito. Isso, mas ele é seu amigo, então? É meu amigo. Como ele é fã da militaria com a gente, tem criatura militar, tem um burgel. Vem com a gente. Ele fez uma réplica de um burgel militar, exatamente como foi projetado desde o começo lá pela... Que bacana, cara. Não virou viatura oficial, mas ela tentou ser como... A gente chegou a ser espantado com esses exércitos da África. Olha, e como é que você descobriu ele? Eu sou alguém que faz tempo. E aí eu comprei essa viatura e ele falou que eu quero uma também. E ele também correu atrás e... Aí ele falou atrás e conseguiu achar uma viatura pra ele. Bacana, bacana. Isso tá aumentando no Brasil. Vamos divulgar, vamos divulgar pra aumentar mais ainda. Agora vocês têm que se reunir pra mostrar o que vocês têm. Não adianta ficar na garagem. Não fica na garagem. Essa viatura tem que desfilar. Tem que desfilar. É. E agora a coluna da Vitória vai ficar top. O ano que vem vai ter três colunas aí que vão se reunir lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. No monumento, é. Ah, que legal. O Nelson tá vendo isso aí. Ah, interessante. Então tem coisa bacana pra frente aí, viu? Sim. Hoje é pra ter mais de 30 viaturas, provavelmente. Então. O ano que vem vamos dobrar a meta. Vambora. 60. Vamos que vamos. Legal, viu? Você vinha aí, viu? Não larga não. Fica no pé desse veterano aí, ó. Esse é dos bons, é das antigas. Boi na preta, Brasil. É isso aí. Boi na preta. A gente conversa mais no acampamento. Valeu. Tchau.